E aqui você compra por R$ 2,15 e vende por R$ 9,90. Agora a gracinha mesmo é essa romance aqui. Sabia que essa é a cor que bombou agora? Essa cor aqui é uma cor que está nas feiras de moda íntima do Brasil inteiro. É romance. E agora eles lançaram a cuequinha feminina. Essa aqui é a cueca feminina ou masculina? Feminina, igualzinha a cueca masculina. Está todo mundo igual, o pessoal está tudo igual já. Graças a Deus. É a irmandade. Aqui tem essas cuecas famosas. A calcinha, isso é uma calcinha, né? Cueca feminina, olha aí. Eu estava errando. Deixa eu mostrar a traseira para vocês. Tchau, vai com Deus. Boa viagem lá para a Ilha Grande. Está a Ilha Bela, né? Ilha Grande, grande ilha. Agora bonitinha essa daqui, né? Exclusiva, né? Como é o nome disso? Uma cinta toda formada na renda com microfibra. Tia, sai de mim. Olha que linda essa renda. É uma renda maravilhosa, né, Guilherme? E olha o tanto de renda que eles usaram. Quanto custaria isso aqui para ela ganhar dinheiro lá? R$8,10. Vamos botar assim uma conta óbvia. Você vai estar vendendo lá. Ah, eu venderia para o R$39. Muitos impostos no Brasil. Quase 70% fica para o governo. Então você vendendo a R$39,00, você está ganhando aí R$31,00, dá R$15,00 para o governo e fica com R$24,00, não é isso? É o que acontece com ele também. O empresário sofre, né? Aqui ó, isso é cropped também que fala. Sutiã com esse detalhe maravilhoso que é, isso aqui é um elástico, né, com rendinha. Ele tem um aro para proteger e levantar, dar sustentação aos seios. E tem essa fitinha, né, que dá um detalhe charmoso na peça. E vou mostrar também as costas para a senhora. Hoje eu estou com calma, tá? Estou fazendo um vídeo até enquanto der a memória. Mas eu quero fazer com calma para você conhecer a peça. Aqui, está vendo? Esse é o colchete, né, que fala? Abre aqui e depois eu fecho, tá? Olha que lindo o detalhe, tá? Daqui a pouco eu vou vir fechar ele, tá? Vou mostrar detalhadamente as peças para a dona de casa. Aquela que vai mudar de vida. Ó, vou falar uma coisa que eu aprendi com um amigo meu aí da moda íntima. O país está em crise, mas você não. Levanta da sua poltrona, pega seu smartphone, manda um WhatsApp para aqui para Doce Desejo e Mude de Vida. Me empresta aqui o WhatsApp. Agora eu fiquei nervoso para falar o WhatsApp. Você fala sempre que eu não estou mandando o WhatsApp, né, amiga? Ó, vou falar uma coisa para você. Eu estou tendo uma fase de 100 inscritos por dia. Quase de maluco. Eu estava lá no hotel, alguém que me acompanhou. Foi pouca gente que viu. Não sei se tu viu aquela do hotel. Eu estava fazendo uma, assim, de indignado, né? Fazendo uma reclamação sobre alguns inscritos ou não inscritos. Quando você posta um vídeo de moda íntima, o gráfico vai lá em cima, porque a pessoa quer ter uma vantagem. É o direito dela, eu sempre falo. Você tem que ganhar dinheiro, né? Mas quando eu posto um vídeo pessoal, eu estava lá na piscina, comentando a história do Brasil, Pedro Álvares Cabral, Patati Patatá, aqueles dois palhaços, e fazendo a dancinha, ninguém assiste, cara. Eu perco o meu canal. Será que eu vou viver só da moda íntima? Tomara que sim, né? Tomara que alguém me pague, eu tenha subsídio para continuar caminhando, né? A despesa é muito alta. Mas aqui eu fico feliz, porque, ó, a Doce Desejo é uma empresa séria e ele me patrocinou, né? Nós fechamos até o Natal com ele e eu estou tentando cumprir minha palavra ao máximo, tá? Tá, Guilherme? Eu quero que você fique rico, tá? Igual a menina que está te vendo, ó, a Doce Desejo. Vou mostrar aqui o Zap, vou ver se para o tremido, né? Fala o Zap para mim, mas sem parar, porque eu não estou enxergando aqui, ó. Agora eu vejo. 22997074466 Falei bonito? Então, Rua Presidente Raul Veiga, não é isso? Número 99. Esse número bombou no Brasil inteiro, tá? Quando a pessoa vir... Amanhã vai chegar uma excursão. Eu queria até falar com o meu amigo, ele é da igreja presbiteriana. Acho que de Kissamã, são 54 pessoas. Ele vai almoçar no restaurante que eu indiquei. Ele está me vendo agora. Eu vou indicar ele agora, ó. O Guilherme, ó. Dá um sorriso para ele. Doce Desejo, tá? Ele me perguntou onde. Luiz, onde comprar bem? Agora eu estou lembrando. Eu até mando para você a excursão para você conversar com ele. De repente você faz um trabalho, né? Fornece um brinde para o guia, tá bom? Vou te mandar mais tarde. Me cobra, tá? Excursão vai vir amanhã, sábado. Então, gente, você de excursão... Eu não sei se a memória vai dar o tempo todo, mas já estou me despedindo, tá? Eu vou tentar continuar, mas quando faz selfie, o celular que comanda a minha vida, tá ok? E eu ainda não tenho aquela tecnologia, porque eu não tenho muitos inscritos, tá? Eu ainda não ganhei aquele dinheiro suficiente para comprar um celular... Mas que é moto... Não, é iPhone 9, não é isso? Está barato. 10 mil reais, né? Estou pensando em vender a minha perua, o meu carro para comprar. Mas enquanto isso, eu vou fazendo no Moto C, Moto E, Moto G, tá bom? E está legal, né? Pelo menos está dando para você acompanhar. Agora eu vou mostrar os biquínis, tá? Olha a quantidade de biquínis que tem nessa loja, ó. Tudo em proteção UV, né? Tudo com 50% de poliamida, de UV, não é isso? Ou mais? Mais de 50%, né? Isso que é legal. E ele tem o quê? Qual o tecido? Elastano? Lá... 85% de poliamida, você que gosta de didático, né? De ser didático, de ser matemático. E 15% de elastano, não é isso? E elastano é bom porque estica, né? A pessoa pode ter um número maior. Quem veste G, consegue vestir até o GG, não é isso? E quem veste GG, consegue ser um pouquinho mais plus. Tá? Olha o plus aí, ó. Grandão, né? Esse rosa já virou sucesso. Olha esse verde. Esse 85% não é aquele chamado Santa Constância? Quase? Não. Quase Santa Constância, né? E Santa Constância está na moda, tá? É um produto de qualidade que vende muito, tá? E você vai ficar famosa lá na sua cidade, Vendendo produto de qualidade. Muito lindo isso, né? Muito lindo mesmo. Eu sou verdadeiro, tá? Às vezes eu quero fazer uma brincadeira com você, mas nada passando das quatro linhas, porque você precisa ganhar dinheiro e você só me acompanha, porque isso realmente dá lucro. Olha as camisolas. Ô, Guilherme, no dinheiro, R$ 11,99, né? No cartão R$ 13,33, tá? Vou avisar o cartão pra você não chegar aqui e ficar decepcionada. Falar assim, ah, eu não sabia. É no dinheiro, é R$ 11,99, todos os tamanhos, né? PM, GGG, olha as cores. Vou mostrar pra você. Rosa BB, aquele rosa, né? Fortão, né? Como é que é o nome? É o rosa mesmo, né? Com renda, né? Tudo em renda. E tule, né? Tule, não é isso? Aprendi tudo. Tule com renda. Olha que lindo. E todas com etiqueta de qualidade, não é isso? A gente só sai com etiqueta com composição, pra você não ter uma alergia sem saber o que que é, né? Eu adoro esse aqui, porque é dia 17, vai jogar o Mengão. E eu queria que você, moleque, ama seu esposo, comprasse um desse aqui, ó. Maravilhoso. Pra você. Dá tchau aí, amigo. Olha lá, o cabeludo. Ele é gente boa. Olha aqui. Você vai obter uma renda extra. Vendendo esse do Flamengo. Quanto custa? R$ 13,00? Pô, você não aumentou o preço com o Flamengo sendo campeão de tudo. Ah, eu gostei. Olha o fundinho da calcinha. Todo formado na renda. Né? Vai com Deus. Ele guarda de mim. Ele fica acelerando o carro e buzinando, porque ele me ama. É um dos meus seguidores. E é preto... Que rio, né, Guilherme? É preto com vermelho. Isso que é lindo. Esse romance aqui eu compraria, tá? 11,20 no dinheiro. Tá ok? Esse conjunto Paulinha. Muito famoso por aí, né? É 14,60... E o nadador seu fica onde? Nadador. Isso que fala nadador. Tá? Nadador vai chegar amanhã, tá? Não é isso? Amanhã, depois da manhã, né? Então o nadador... Porque eu aprendi esse negócio de nadador e eu sem querer formatei o nadador agora. Olha esse branco pro ano novo. Eu estive lá no hotel, lá na região dos lagos, Guilherme. Olha, muito show. O pessoal já tá se preparando pra Réveillon, tá? Eu fiquei lá três noites, né? E eu ia ficar até mais tarde, mas eu tinha que voltar pra Moda Íntima porque eu vou fazer um sorteio, te falei, né? 24 de dezembro, encerrando a minha carreira na Moda Íntima, tá? Até avisar pra você, ano que vem nós estaremos em outro lugar do Brasil. Eu, com certeza, eu já fechei o negócio lá. Mas eu quero dar atenção pra você, menino. Você que me ajudou, você que se inscreveu. Pra você obter uma renda extra ainda esse ano. E ano que vem, não abandonar essas lojas. A Doce Desejo, vou mostrar pra você a fachada, ó. É uma loja fantástica, tá? Vou mostrar a fachada pra você. Onde fica, ó. Oi, querida. Olha a minha seguidora ali também. Dá tchauzinho, pessoal do YouTube. Ó, lá é a Presidente Vargas, né? Tá? É do lado da Suami aqui. Suami Langerie ali, ó. Lá é a Presidente Vargas. Aí você vem subindo, tá? Pro lado esquerdo da Presidente Vargas, ó. Esquerdo. Você vai pegar a Presidente Raul Veiga. E aqui, ó. Vou mostrar a placa pra vocês. Olha que lindo. Doce Desejo. Exclusivo no canal, ó. Olha o zap ali. Vou deixar você printar, anotar, parar a tela, ó. Muito dá pra você pegar. Seu WhatsApp. E aqui vende cueca também, tá, menina? Você quer dar uma cueca de presente ao seu marido no Natal, né? E chegaram também vários... É, produtos de praia, né? Tem sunga, né? Também, né? Quanto a sunga? 22 reais uma sunga. Eu tava lá na Barra da Tijuca. Vi uma sunga 80, 90 reais. Né? E não tem... Talvez... Não tô falando mal do lugar, né? Nem vou falar onde é. Proteção UV. Aqui você tem com a proteção UV, né? De verdade. 85 de poliamida. E 15% de elastano. É quase uma santa constância. Muito legal. Gente, tô encerrando aí a nossa cobertura. Ó, vou dar uma passada aqui que eu ainda tenho espaço e acabar. Eu tô dando tchau já, tá? E eu vou te pedir pra se inscrever no canal. Olha as cores dos biquínis. Tá? Amanhã eu quero você aqui, tá? Comprando na Doce Desejo. Amanhã é sábado. Você que vai vir de excursão. Só sai... Sabia que tem gente que só sai da excursão na cidade dela me acompanhando no último dia? E me acompanha na sexta pra vir no sábado. Já virou moda, né? Saquarema, ó. Casimiro de Abreu. Cabo Frio. Macaé. Esse pessoal todo me acompanha. Eu levei um susto ontem, Guilherme. Eu cheguei em Macaé. Quando eu fui fechar um contrato lá, que eu vou trabalhar pra uma empresa, que eu não vou revelar agora. O outro rapaz falou assim, meu amigo, quanto é o seu trabalho? Aí eu, pra não vender, sabe? Porque eu não podia pegar agora. Eu falei, eu trabalho como era antigamente. Eu não dava 50% de desconto. Fechou na hora. Falou que eu era famoso em Macaé. Não é legal isso? E tem muita gente que aqui na nossa cidade, né? Não dá valor pro trabalho. É uma pena. Mas você que me acompanha lá de Santa Catarina, Paraná, Rio Grande do Sul, Mato Grosso, Tocantins. Queria mandar um beijo pra vocês, tá? Se inscrevam no canal. Ativem o sininho. Deixem aquele like bonito pra você receber novos vídeos. É isso que faz o canal crescer, tá ok? Até a próxima, então. Venha aqui pro Natal. Venha comprar. Doce desejo. Faça o acesso. Presidente Raul Veiga, número 99. Ok, inscrita? Tchau!